Fala seu Francisco, boa noite, amigo de João Vanderlei, o homem mais rico do Nordeste. Tá com problema, esse aí vai chorar pitanga da G310GS. Se é amigo do João Vanderlei, primeiro, é amigo do João Vanderlei, é rico, entendeu? Pabllo, ele já tem nome de rico, o final do nome dele é Silva, é nome de rico. Então, se o nome dele é Silva, final de Silva, é amigo de João Vanderlei, vocês sabem quem é João Vanderlei? É o homem mais rico de Pernambuco, que sai do Brasil, dono da Honda Graf, que faz adesivos cabriocráticos, hipnotizantes, mediovais, inoxidáveis, que faz você ser um trouxa, que compra as motos da Honda, e daí a Marra Graf também, que faz a mesma coisa. Então, ele provavelmente vai botar a boca no trombone e vai falar da BMW, será? Eu acho que é. Do Nordeste, se dirá do Brasil. É João Vanderlei, é verdade. Esse é o Paulo. Sócio, fundador da Honda Graf, e co-funder da Royal Graf. É a Royal agora? Mais cabriocáricos, inoxidáveis, do Brasil e da Ásia. Chico, me tira uma dúvida. Vai lá. Com essa chegada aí das 400 da Triumph, e a chegada da Eliminator, daqui a algum tempo no Brasil, você acha que o projeto Ribanceira abaixo da Royal, ela possa ser acelerado de alguma forma? Ou, o pessoal lá da Matriz na Índia, já possa estar olhando esses movimentos da concorrência, e já traçando planos, estratégias diferentes, para o posicionamento de preço da marca aqui no Brasil. Posicionamento esse, que era muito interessante, há dois anos, dois anos e meio atrás, e hoje está, como todos sabem, praticamente inviável. Só fanboy compra. Beleza? Um abraço, Chico. Coitado do povo que compra a Royal. Ó, o Pablo, ele teve uma G310GS, e foi na concessionária, que vendeu uma CB500X para ele, então hoje ele saiu lá e está com uma CB500X. É o seguinte, eu vou dizer para você que não, nesta virada de ano, não, a Royal continuará sendo louca, uma empresa, a Royal Enfield Brasil. Gente, quando eu faço as críticas à Royal, eu não estou criticando o concessionário. Já foi a época que eu criticava o concessionário, porque era muita bobagem, eu tinha muito concessionário fazendo cagada. Mas as minhas críticas, elas não são aos concessionários. Quando é concessionário, eu falo de atendimento e tal, mas quando se fala em preço, precificação, é porque vocês, público, eu falo em geral, vocês confundem muito concessionário botando preço na moto. Quando eu falo em ágil, aí é o concessionário que está botando ágil. Tem alguns concessionários que botam ágil, absurdo, eu critico. Mas quando a gente está falando de precificação das motos da Royal, é a REBRA, Royal Enfield Brasil. É a sigla, REBRA, Royal Enfield Brasil. Então é a Royal Enfield Brasil que eu estou criticando. Todas essas minhas críticas, elas vão para a Royal Enfield Brasil. Não é para os concessionários, não é para a rede de concessionários Royal. Não é mesmo. Mas sim a Royal Enfield Brasil. E eu digo para você, Pablo, não. Não teremos mudanças agora. Não vai ter mudança de precificação. Não vai ter nenhum tipo de, vamos baixar o preço porque a gente está vendo as motos chegando aí e o troço está feio. Não. Por quê? Eu já demonstrei aqui para vocês o demonstrativo financeiro da Royal Enfield Brasil. Como ela performou entre 2021 e 2022. Esse demonstrativo, vocês viram que a Royal Enfield Brasil, ela deve mais de 130 milhões de reais para a matriz. Então, ela precisa performar. Ela precisa mostrar serviço. Porque vai ter um novo demonstrativo financeiro 2022-2023. Que vai ser apresentado a partir de março de 2024. Então eles têm que performar. Eles têm que mostrar serviço. E zais e o baralho. Os caras estão em desespero. E aí não venha o caso. Por quê? Eu não posso dizer aqui algumas coisas que eu já sei. Não posso. Mas eu digo para vocês. Infelizmente, agora, não vai ter mudança. Vai continuar tudo com preços cabriocraticamente absurdos. Falta de noção da diretoria em relação à precificação das motos. Vai ficar tomando cacete. Vai tomar cacete. Vai tomar cacete no início do ano. Cacete que eu falo nas vendas. Vai tomar cacete nas vendas. Vai chegar as traves. Vai derrubar a venda. Bajad vai derrubar a venda de Royal. E vai tomar pau. Vai tomar cacete. Por quê? Porque esse demonstrativo vai sair em março de 2024. Aí depois de março de 2024. Aí vocês vão ver algumas coisas acontecerem. Só depois. Ou nada pode acontecer. Tudo pode acontecer ou nada. Tá bom? Mas o que eu digo aqui para você agora, Pablo, e para o público, é que não vai mudar nada. A loucura vai continuar imperando na Royal Enfield, Brasil. A loucura que eu digo em relação à precificação das motos. E eu digo, não é culpa dos concessionários. Concessionário não tem controle do preço das motos, gente. É a rébra que tem. Tchau. Tchau, tchau.